Os depoimentos de MC VK, de Jonatas Cruz e da modelo Bianca Domingues sobre o acidente do Kevin foram cercados de muitas contradições. No vídeo de hoje a gente vai contar pra vocês as versões aí do VK e o que de fato aconteceu. Olá pessoal, me chamo Amanda Machado. Se você ainda não é inscrito por aqui, já se inscreva. Todos os dias temos conteúdo novo por aqui. Isso não segue a gente também lá no Instagram. Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês irem lá acompanhar a gente. Tô todos os dias lá conversando com vocês, trocando uma ideia, tá sendo muito legal. Então já vai lá seguir a gente, beleza? Te espero lá. Então é isso, sem mais delongas, bora pro vídeo. Vitor Elias Fontenelle, conhecido como Pai das Gírias ou MC VK, era um grande amigo de MC Kevin. Os dois viviam postando fotos juntos, seja em viagens, reuniões íntimas e até de participações em shows. Buscando espaço na música, o MC VK já participou de alguns projetos grandes, incluindo a música Favelado Vencedor com o Kevin. Ele também já colaborou com outros nomes conhecidos do funk, como MCs Rayan, Rick e Drica em Revoada do Tubarão e MC Lelé JP em Revoada Sem Estresses. Mas não é só pela música que ele tem destaque. MC VK também é conhecido pelo seu filtro no Instagram, que permite que a pessoa tire uma foto usando como legenda algumas das suas gírias, como aquela Subiu o Voucher ou Revoada. Ele foi um dos amigos de MC Kevin que esteve presente no quarto de hotel do qual o cantor caiu e depois trocou mensagens com o apresentador do Cidade Alerta. Nessa troca de mensagem, o MC VK se defendeu das diferentes especulações sobre o seu envolvimento no acidente e disse que espera uma investigação justa dos fatos. O fato é que o Luiz Bach postou no seu Instagram uma parte daquele vídeo onde todos acharam que ele dizia não foi por mal. Muita gente entendeu assim. Ele negou, dizendo que ele teria dito na verdade não foi normal. Aí, às 11h20 da noite, o Bach recebe uma mensagem de VK dizendo não foi não. Tenha respeito e discernimento. O jornalista respondeu que não estava faltando com respeito. Pediu para o MC baixar a bola e respeitar o seu trabalho. Eles continuaram ali, trocando algumas mensagens. E o VK dizendo que ia contar tudo para o Bach quando ele voltasse para São Paulo. No outro dia, às 10h, o VK voltou a procurar o jornalista. Só que naquele momento, o Bach estava ocupado e não pôde responder ele na hora. Depois, o Bach voltou a chamar a VK quando finalmente pôde conversar com ele. E o VK simplesmente desapareceu e não respondeu mais o Bach. Isso foi logo depois da postagem de Deulane, dizendo que estava esperando as mentiras que estão sendo contadas e as contradições. Para piorar, ela ainda fez um discurso arrebatador no velório. E depois disso, o VK sumiu. MC VK, que estava dando seu depoimento na polícia, disse que viu as mãos do Kevin escorregando no parapeito da varanda do hotel. O dia, teve acesso ao documento em que o Vitor ainda confirmou que ele e Kevin tiveram relações íntimas ali com a modelo Bianca Domingues, de 25 anos, no quarto 502, no local da tragédia. Segundo o MC VK, ele tinha acabado de sair do banho depois de ter relações com a Bianca. E aí, ele foi até a varanda checar ali se o Kevin também já tinha terminado, para depois eles levarem a modelo embora. E quando ele abriu a cortina, já viu o amigo soltando o parapeito da varanda. Que o declarante viu quando as mãos de Kevin escorregaram. Que o declarante esclarece que Kevin não caiu reto. Que ele foi se distanciando do prédio. Que o declarante viu que Kevin bateu em algo, como se fosse um telhado, antes de cair no chão. Consta isso no trecho do documento. O MC VK ainda contou para a polícia que assim que viu o amigo no chão, ele se desesperou e desceu do quarto para prestar socorro. No depoimento, foi perguntado ao VK se ele conseguiu ver o local exato onde o Kevin caiu no chão. E ele respondeu que sim. Assim que viu a queda, o VK desceu desesperado. VK declarou que não recorda exatamente da ordem dos acontecimentos. Por estar nervoso, né? Só porque mesmo assim foi ver como o Kevin estava. Ele gritou na recepção que ele tinha caído e foi na rua chamar os amigos para avisar o que estava acontecendo. Ainda na 16ª Delegacia de Polícia, o Vitor contou que a única razão que poderia levar Kevin a passar para o quarto do andar de baixo era o receio de ser descoberto por Deolane. Só porque o VK disse que a Deolane não estava no corredor do 502. Ou mesmo batendo na porta. Para Vitor, não existe um motivo concreto do porquê realmente aconteceu isso. Já que não houve nenhuma discussão, nenhuma gritaria ou nenhum susto no quarto. O VK ainda deu detalhes de como foram os últimos momentos de vida de MC Kevin. Desde a visita à casa de um amigo, regada a bebida e drogas. A briga entre o Kevin e a esposa no hotel. E o passeio na praia, onde eles conheceram a modelo. E ali aconteceu, depois no hotel, né? A relação íntima grupal. Que aconteceu minutos antes do Kevin cair da varanda do quarto. Durante o relato dos últimos momentos que passou ao lado de Kevin. O Vitor disse que o amigo discutiu com a mulher no início da tarde de domingo. Quando ele, outros amigos e o Kevin voltaram da casa do MC P.K. Delas. Onde eles ficaram ali desde as 7 da manhã até o meio-dia bebendo uísque e consumindo MD e maconha. O casal brigou, segundo o VK, porque o Kevin decidiu pagar a renovação da hospedagem dos amigos. Já que as diárias deles já tinham vencido. A Aldelane desceu pra saber porque ele queria renovar. E ali ele se estressou e chegou a jogar uma garrafa de cerveja no chão. Logo em seguida, depois da briga entre o casal, o Kevin convidou o amigo pra ir pra praia. Que fica ali bem em frente ao hotel. De acordo com a versão do MC, ele, Kevin e outros 3 amigos ficaram ali na areia bebendo cerveja. E pediram comida no quiosque. Ali sentados e comendo, eles conheceram a Bianca. E foi dessa forma que eles convidaram ela pra ir até o hotel onde eles estavam. A irmã do Kevin mandou uma mensagem à equipe do Cidade Alerta. Falando que o MC VK tem ignorado a família de Kevin. A mãe de Kevin teria tentado buscar explicações com o VK, né? Pra saber o que aconteceu na noite da tragédia. E ele tem ignorado todas as tentativas da família. A explicação que o VK tem que dar tem que ser pra mãe e não pros jornais. Ainda nas mensagens que a irmã de Kevin enviou a Bate. Disse que na hora da farra, das festas, das drogas, eles estavam ali todo mundo. E na hora do luto, não tinha ninguém. Apenas a família. Ela continua dizendo que o Kevin errou e custou a vida dele. E que se VK fosse amigo e irmão, como ele dizia, ele teria feito um mínimo. E teria falado, não irmão, não faz isso. Foi pro quarto com a sua mulher. Mas pelo contrário, ele preferiu incentivar novamente a traição. Falou a irmã do Kevin. Ela também diz que a consideração que ele tinha pela família de Kevin foi toda jogada fora. Inclusive, o VK chamava a mãe do Kevin de mãe também. E ela ainda se pergunta o porquê ele não responde pra família. O pai de MC VK diz que a família tá sendo ameaçada. Ele mandou um áudio pra Record TV, dizendo que nem ele e nem a esposa tinham tido contato com o VK ainda. Ele diz que o filho jamais teria intenção de causar o falecimento do amigo. Principalmente o melhor amigo. No áudio, ele diz que estão passando por ameaças. O filho também. E pede que as pessoas respeitem. Que respeitem realmente esse momento de dor, da perda do Kevin. E a outra dor paralela é ver o filho ser crucificado pela internet. Exposto e até recebendo ameaças de todos os tipos possíveis nas redes sociais. A investigação está nas mãos de um órgão competente. E ele pediu ao jornalista do Balanço Geral que realmente repassasse essa mensagem aos telespectadores. Pra eles terem um pouco de paz. Vamos respeitar a dor das pessoas e deixar que os órgãos competentes, né? Que estão investigando, façam o seu trabalho. A gente espera que, de fato, tudo seja esclarecido. Pessoal, então esse foi o vídeo de hoje. Até a próxima e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho